Essa semana chegou a notícia que o secretário de saúde do município de Carrazeiras, Cristóvão Pinheiro, estará deixando a pasta na próxima sexta-feira. E aí o prefeito Zé Aldemir vai substituir mais uma vez uma das secretarias mais importantes do município, que é a Secretaria de Saúde. Pergunta-se, dois anos e seis meses vai completar do governo Zé Aldemir, dois anos e cinco meses. Se não é a hora do prefeito aproveitar a saída do secretário de saúde e fazer uma mini-reforma ou uma reforma administrativa, o ano que vem será impossível fazer reforma, que é ano de reeleição. Então esse ano seria o ideal para que os novos secretários, os secretários que viessem, já que tem alguns suplentes de vereadores vindo para o grupo, outras lideranças políticas vindo para o grupo, pudesse já se entrosar com o governo. Seria o caso de dar mais tempo para trabalhar. Aí vai manter o que a doutora Denise manteve durante quatro anos, não, não posso tirar isso aqui porque ele não pode mexer no bichinho, não, não posso tirar aqui porque alguém fica com raio. Então o governo não é assim, o governo não é casa de acolhimento. Se o secretário está mal, tem que ser substituído. Você não tem que manter o cara no emprego, seja qual for a função, ou seja na iniciativa privada ou na iniciativa pública, manter porque eu sou amigo do amigo, eu sou amigo do vereador, sou amigo do secretário. Não pode ser assim. Se não anda bem uma peça, isso é como carro, você troca. Se em sua casa não anda alguma coisa bem, você também substitui. Em qualquer fato é assim. Então o momento, se tiver que ter alguma mudança, seria esse. Faltando um tempo ainda para a eleição, num período que não é período eleitoral de maneira nenhuma, já que não tem disputa nenhuma esse ano, e aí dá uma azulejada na máquina para que possa começar a andar melhor, já que o prefeito é candidato à reeleição em 2020. Se não for feito isso, termina comprometendo, termina com a doutora Denise que chegou em 2016 de eleição com o Zé Odemir, cansada, enfadada, carregando alguns fardos no espinhaço, porque tinha alguns secretários que não davam prego numa barra de sabão. É hora de pensar. Se o prefeito quer manter alguns casos que não estão funcionando, ou que não estão acompanhando o ritmo do próprio prefeito, que acorda às 5 da manhã e só dorme às 8 da noite, ou se mantém alguns secretários que só se acordam às 10 da manhã e saem para dormir 12 do dia. Tem que pensar. Política não pode errar. Política tem que ter, primeiro no primeiro tempo, que é o tempo das convenções acertar, no segundo tempo é a eleição, porque pode levar um gol a qualquer momento, e perdendo a eleição só se recupera depois de 4 anos. Tem que entender isso. Não é uma recuperação com a quarta-feira seguinte, com o domingo seguinte. É 4 anos que tem que penar sem mandato. Jair Ismael Pereira, direto ao Ponto TV Diário. Jair Ismael Pereira, direto ao Ponto TV Diário.